Muito boa noite pessoal, estamos aqui começando mais um episódio dos Diálogos, um programa dedicado semanalmente a debater desenvolvimento humano e organizacional, esse é o episódio número 6, hoje dia 13 de setembro, a gente está falando direto aqui da Vila Madalena em São Paulo e começando mais um bate-papo, que hoje tem o tema alta performance pessoal e profissional e eu tenho duas pessoas aqui comigo, a Luciane que está aqui do meu ladinho aqui no estúdio, tudo bom Lu? Tudo bem, boa noite. Tudo bom, ela veio direto de Porto Alegre. De Porto Alegre. Gente, que beleza. Bom ter você aqui, viu? De novo, né? É, eu quero ver isso. Agora com a câmera ligada. Sim. Todo dia a Lu teve aqui, a gente vai ter um papo muito longo. A Lu é de Porto Alegre, vai falar conosco, ela é publicitária, você é publicitária? Não, eu sou psicóloga. Você é psicóloga, né? E trabalha na 8 Endobranding, a gente vai falar já já sobre isso. Então estamos também aqui com o Macir, o Macir está direto de BH, tudo bom Macir? Tudo bem Maurício. E aí, cara, como estão as coisas em BH? BH está quente, bem quente. Macir é vice-presidente do Instituto Integral Brasil, deveria ser o fornecedor oficial de pão de queijo do nosso programa, mas segunda vez já, meu, assim não vai dar, cara. Eu vou depois presenteá-los com panhas de queijos integrais. Panhas de queijos integrais, isso aí, cara. Bom ter você aqui conosco e o bate-papo hoje, então como eu falei, alta performance pessoal e profissional e eu queria que antes de qualquer coisa, eu vou começar com as damas aqui, tá, Mocir? Eu queria que você apresentasse, Lu, o que você fala um pouco? Você já falou que quer falar um pouco de você e sua formação e que eu acho que você podia falar um pouco também do teu trabalho, que é Endobranding. Bom, eu sou psicóloga, na verdade me formei em psicologia, mas eu trabalhei, trabalho a vida toda com posicionamento de marcas, pesquisa, comportamento consumidor e passei por agência, instituto de pesquisa. E aí, agora a gente está, fundou a oito Endobranding, que é trabalhar a marca, os valores da marca junto com as pessoas que trabalham na empresa. Então, assim, do nosso ponto de vista, é indissociável pensar em marcas sem pensar na cultura organizacional e no que pensam e no que fazem as pessoas. Então, eu acho que eu sempre tive uma inquietação, como trabalhei com o planejamento e agência de propaganda há muito tempo, do quanto se investia para o mercado externo em comunicação, propaganda e, às vezes, o atendimento da marca ou as pessoas que trabalhavam não conseguiam refletir aquilo que se comunicava da porta para fora. Então, a nossa intenção é trabalhar isso de forma conjunta com as pessoas para que tenha mesmo, para que discurso não seja diferente da prática e para que a gente, as marcas tenham cada vez mais consistência e pertençam às pessoas e não às ideias. Estava olhando aqui no Facebook, tem uma página no Facebook, facebook.com.br 8endobranding, 8 por extenso, endobranding. É isso aqui, está aqui. Empresa nova, proposta nova. Ah, você até divulgou aqui que você estaria aqui hoje. Muito beleza. Muito legal. Então, se você quiser dar uma olhada no trabalho da Lu, facebook.com.br 8endobranding.br. Está aqui. E também para a gente trazer o Moacir, eu queria que você falasse um pouco, Moacir, do que você faz, além do Instituto, né, que já é um trabalho por si só, né? Sim, então, eu formei administração de empresas e psicologia. Inicialmente, eu trabalhei mais na parte técnica e administração. E na época, o meu sonho era agregar um enfoque mais humano no dia a dia de processos, no dia a dia das organizações. Mas, alguns anos depois, eu acabei formando também psicologia. Eu passei alguns anos também atendendo em psicologia clínica. Então, eu trabalhava só com psicoterapia. E aí, eu tive um segundo sonho, que seria transformar um trabalho com as pessoas em algo mais prático, mais ágil. Daí, então, que surgiu, em 2004, né, a ideia de montar uma empresa, de montar uma metodologia que pudesse estar integrando essas abordagens. Então, eu montei a MetaCoaching. A MetaCoaching, então, ela nasceu em 2004, né, inicialmente com o foco de trabalhar quatro grandes áreas, que são os quatro quadrantes. Aliás, os quatro quadrantes estão aí no index, né, tem uma pequena animação que fala, né, dos quadrantes, o objetivo individual, o objetivo coletivo, o subjetivo individual e o subjetivo coletivo. Ou seja, trabalhar o lado pessoal, o lado individual, né, do cliente. Trabalhar a parte de relacionamentos, de comunicação, a parte de valores, cultura e relacionamento interpessoal. Trabalhar o lado profissional, né, o lado mais prático, em termos de atividades, de responsabilidades. E o lado financeiro, a parte de lidar melhor com o dinheiro, né, procurar construir, né, ao longo da vida um patrimônio pessoal. Então, essa foi a ideia inicial em 2004. E hoje, a gente tem ampliado mais essa atuação, né, trabalhado também com o coaching empresarial estratégico, né, onde que a gente une a parte de pessoas com processos. E outras abordagens também, né, na parte comportamental. Olha, é muito legal a gente poder... Bom, vocês dois estão embutidos, eu acho que dentro de um tema importante, principalmente nas organizações, né. Eu queria que vocês trouxessem, assim, uma visão inicial para a gente começar, acho que, uma conversa. Porque, e eu vou colocar aqui, num dos nossos episódios, alguém mencionou uma pesquisa que diz que mais de quase 70% das pessoas que trabalham dentro das empresas estão infelizes. Certo? E eu queria começar com essa visão. Então, se vocês acham que isso é real, se é utópico, e por que será que isso é real? Por que tem tanta gente infeliz, assim, trabalhando dentro das organizações? Quer começar, você? Quer falar um pouco? Então, é... Isso me lembra uma lei que rege a realidade, que diz que quanto mais o mundo, ele se desenvolve, quanto mais a realidade, ela evolui, mais complexa ela é. Então, isso é uma lei da realidade. Quanto mais o tempo passa, mais as questões ficam complexas. Desde o mundo físico, você pensa bem que há milhões de anos atrás, nesse planeta não tinha vida. Tinha só átomos e moléculas. Depois as primeiras células, os primeiros pequenos organismos, e hoje a gente tem um homem. Ao mesmo tempo, em termos de sociedade, de trabalho, é a mesma coisa. Ou seja, hoje a gente vive um contexto, uma realidade muito mais complexa do que há mil, do que há cem anos, do que há dez anos, do que há um ano atrás. E o que isso gera de impacto nas pessoas? É que quanto mais complexa é uma realidade, mais recursos ela traz, mas ao mesmo tempo traz mais problemas. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais recursos, aquela velha história. Hoje em dia, ninguém mais morre de certas doenças, porque já existem vacinas. Mas, em compensação, a depressão é o mal do século. Então, é interessante a gente pensar, porque talvez o mundo não está errado. Porque tem gente que diz que a sociedade evoluiu de uma forma negativa, e as coisas hoje são piores, os problemas são muito mais sérios. Realmente, os problemas são mais complexos. Mas, no fundo, no fundo, não existe algo errado. O que existe é uma realidade mais complexa. E, com isso, o grande desafio é a gente, de fato, conseguir aplicar ferramentas e recursos adequados para lidar com essa complexidade. Eu sinto que esse é o ponto, porque, de fato, muita gente está infeliz. A minha pergunta é, como é que você tem gerenciado a sua realidade, a sua vida pessoal e profissional? Afinal de contas, hoje, o grande desafio do ser humano é a autogestão. A gente estava falando no outro bate-papo, que, bom, se eu nascesse 500 anos atrás e meu pai fosse sapateiro, eu seria sapateiro, não teria outra alternativa. Agora, hoje, qualquer um pode ser o que quiser. Qual que é a diferença? A diferença é que, se no passado eu fosse sapateiro e chegasse na velhice infeliz, eu tinha alguém para culpar, que era o meu pai. Hoje, a gente não tem ninguém para culpar. Por quê? A responsabilidade é minha. Então, hoje, a gente também passa por essa angústia da autogestão. Ou seja, o que é escolher? Qual a atitude tomar? Qual o recurso utilizar para ter uma vida mais equilibrada? Então, eu entendo que hoje o nosso desafio, de fato, é conseguir se reorganizar, se estruturar, mas, para isso, a gente precisa contar com ferramentas, bons interlocutores, porque, afinal de contas, hoje em dia, não fazemos nada sozinhos. E para você, Lu, como é que você vê esse cenário? Pois é, eu acho que esse ponto de ter escolha é a grande questão, assim, porque hoje a gente pode fazer... Não existem mais as receitas, a gente pode fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, trocar ao longo da vida mil vezes de profissão, mil vezes de marido, mil vezes... E isso... Coitado dos maridos aqui. Essa eu gostei, mil vezes de marido. Olha, mil vezes de marido... Mas pode, né? Não, pode, mas, assim, não é um consenso aqui no estúdio. Isso está certo, mas está tudo certo. Então, eu acho que é isso que deixa a gente sempre infeliz, assim, acho que é saber que a gente pode estar em um lugar, mas pode estar em outro. E esse... Poder se questionar, e até do ponto de vista econômico, hoje a gente pode, inclusive, trocar de trabalho, a gente não é obrigado a ficar num e ser dependente daquele trabalho. Eu preciso ficar aqui porque esse é o trabalho que me sustenta. Não, eu tenho opções, eu posso trocar, eu posso ir para outros. E isso certamente faz a gente se questionar muito mais. E a gente tem muito mais informação, então a gente sabe que o mundo tem mais possibilidades, assim. E eu estava até lendo e vendo a quantidade de pesquisas que fala de geração Y, né? A geração Y não fica mais num trabalho só pela remuneração, ela tem que se sentir parte, ela tem que sentir que ela pode participar, que ela tem opinião, que ela compartilha dos valores. Eu, sinceramente, acho que isso não tem a ver com a geração Y, eu acho que isso tem a ver com todos nós. As pessoas nos dias de hoje. Exatamente. Independente de que geração elas são, né? É, e eu acho que se é da geração Y, ela trouxe isso para todos nós, graças a Deus. E está todo mundo mais inquieto, e todo mundo quer ter algum... Não interessa se a minha função é apertar um parafuso ou tomar grandes decisões estratégicas, eu quero saber que parte disso tudo me cabe e como que eu faço para estar integrando as coisas no meu trabalho, na minha vida, enfim. E eu acho que, bem como o Moacir falou mesmo, as coisas vão ficando, assim, mais complexas e, assim, ficamos mais infelizes e mais exigentes em relação à vida. E daí falta um pouco de mobilização pessoal das pessoas individualmente em buscar um lugar mais feliz. A gente podia, talvez, antes disso... Quer dizer, o que será que é felicidade, né? Aí tem uma questão, né? Quer dizer, o que eu entendo por felicidade e como ir buscá-la, né? Não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso aqui. O que é ser feliz nos dias de hoje, né? Sim. Outro dia eu estava lendo alguma coisa que falava que felicidade está na moda, né? Felicidade está na moda. É, então, assim, tem que transparecer que sou muito feliz. No Facebook tem que dizer que eu sou a mais... É, verdade. Mais legal, bacana, cheia de amigos do mundo. Então, cada vez mais, quanto mais na moda essa tal felicidade fica, mais difícil fica da gente conseguir chegar lá e ter as fotos mais bacanas do Facebook, assim, né? Você acha que as pessoas dão uma maquiada, assim, nas suas... O caralho não vai lá no Facebook e diz eu estou ruim, por caralho, eu estou deprimido, pô. Alguém fala, tem gente que faz, mas não é a maioria, né? É, acho que, em geral, todo mundo tenta dizer que está bem, assim, né? É, acho que o pessoal mostra mais a face positiva, né? Como é que você vê? Como é que você vê isso, Márcio? Bom, eu entendo que felicidade está muito ligada a uma palavra que se chama paz. Então, geralmente, a pessoa feliz não necessariamente é aquela que está alegre, né? A pessoa pode estar momentaneamente alegre, momentaneamente alegre, mas não necessariamente feliz. A felicidade passa significa, de fato, um alinhamento, um centramento, né? Pensando, por exemplo, né? O ser humano, ele tem três centros. O mental, o emocional e o físico. Na medida em que esses centros estão alinhados, ou seja, eu me sinto mais pleno naquilo que eu sinto, naquilo que faz sentido, eu me sinto mais pleno naquilo que eu acredito e penso e escolho e me sinto pleno na medida em que eu realizo algo coerente com aquilo que eu sinto e coerente com aquilo que eu penso. Isso torna a pessoa mais plena e mais presente. Então, geralmente, a pessoa que ela consegue ter uma vida mais feliz, geralmente são pessoas que conseguem estar inteiras naquilo que fazem. Hoje em dia, a gente percebe que tem muita gente infeliz. Por quê? Porque geralmente as pessoas estão desalinhadas. Ou seja, aquilo que ela está fazendo muitas vezes não faz sentido para ela ou aquilo que ela está fazendo, ela não acredita de fato que aquele caminho é importante. Então, o grande desafio hoje é a gente se realinhar. E para você se realinhar, você precisa de tempo, tempo de reflexão. Você precisa, muitas vezes, de um interlocutor. Você precisa, de vez em quando, fazer um balanço da sua vida. Ou seja, eu preciso parar e me olhar como se eu estivesse de fora. Eu preciso sair um pouco do contexto. E as pessoas, elas costumam não se dedicar tempo para fazer isso. Geralmente as pessoas ficam o dia inteiro apagando incêndio e o ano passa e nada acontece na prática. Pois é, eu acho que é porque também exige muita coragem esse exercício, coragem e serenidade. Porque parar e olhar para si mesmo de fora esse afastamento de si e tentar analisar onde as coisas estão, ela exige a coragem de encontrar as suas limitações. Então, acho que esse alinhamento até, que eu acho que é bacana, e a teoria integral fala disso, eu acho que é incrível, mas é até no programa que o Massif participou anteriormente, tu disseste, né? Nós, rélios mortais, é difícil esse alinhamento e essa serenidade toda que precisa. E eu acho que justamente é isso, que a gente fica sempre achando que a felicidade está em um outro lugar. Agora, nós comentamos aqui algumas coisas, por exemplo, você comentou do Facebook e eu falei aqui que as pessoas normalmente não postam o lado mais escuro delas, a sombra, enfim, no Facebook. Porque a sociedade também não aceita isso de uma forma tão boa, né? Porque se aceitasse, todo mundo poderia ir para fora, né? E as organizações também, de alguma maneira, não... O Massif comentou os três centros aqui, mental, emocional e físico. Tá bom, talvez a organização, as empresas principalmente, elas exercitam bastante o lado mental, mas emocional e físico, né? Aquela ginastiquinha de 15 minutos que todo mundo faz lá, não resolve a questão, né? E... Estou enganado? Como é que você vê isso? De fato, nem a sociedade, nem as organizações, de alguma forma, nem quando você está dentro da empresa ou fora da empresa, você consegue, de fato, achar balanceamento entre esses três eixos, até porque não é natural, eu acho que nesses meios, né? Ou eu estou enganado? É, se a gente pensar na questão dos quatro quadrantes, muitas vezes a gente pode encontrar, inclusive, na empresa, uma oportunidade, de fato, de trabalhar também esses três centros, que é o pensar, o agir e o sentir, ou seja, a estratégia, os processos e a cultura. Então, de fato, é conseguir ampliar isso, do individual para o coletivo. Hoje em dia, as empresas têm investido bastante nessa questão de alinhamento, de cultura. Por quê? Hoje, com a agilidade das mudanças, com a rapidez, com a complexidade do dia a dia, a empresa, para sobreviver hoje, ela precisa que as pessoas, elas realmente trabalhem, trabalhem de formas alinhadas, ou seja, onde haja uma convergência do propósito individual de cada um com o propósito coletivo da empresa. É fácil, não é? Não é fácil. Mas, hoje em dia, é necessário. Por quê? Tendo em vista a complexidade, a gente não tem outra alternativa. De fato, a gente precisa investir nesse tipo de processo e que, muitas vezes, pode gerar resultados muito importantes, inclusive, para as organizações. Agora, dá para a gente fazer uma associação entre performance, felicidade, bem-estar? A gente consegue relacionar essas coisas? Elas estão ligadas ou não, necessariamente? Quer dizer, é lógico que todo mundo sabe que uma pessoa mais feliz, talvez, que esteja se sentindo bem, esteja bem no meio, vai ter, teoricamente, uma performance melhor. Melhor, sim. Esse é um discurso que a gente ouve já há muito tempo. Alta performance me lembra muito bem o equilíbrio entre a pessoa que investe em romper os seus limites, em ela procurar ser sempre um pouco mais e crescer naquilo que ela é e naquilo que ela faz, e equilibrando com momentos de recuperação, momentos onde ela consiga se reenergizar. A gente vê isso muito em um atleta. Um atleta campeão faz essa alternância. Ele treina, 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 mas ele precisa, em alguns momentos, descansar para que o seu organismo se recupere. Se ele treinar exaustivamente, ele terá uma lesão. Agora, se ele ficar apenas relaxando, descansando, também ele não vai se exercitar. Então, hoje, inclusive, existe um trabalho que fala sobre a figura do atleta corporativo. Existe um livro, inclusive, do Jim Lauer e do Tony Schwartz, que se fala sobre a alta performance, inclusive no trabalho, como que a gente pode associar o rompimento dos limites com a recuperação. E é interessante que isso pode ser feito com coisas simples. Executivos que descobriram que, muitas vezes, após o almoço, se ele conseguisse repostar e descansar, dormir durante 15, 20, 25 minutos, isso gera um resgate de energia muito grande para a parte da tarde. Outros executivos que descobriram que parar de almoçar dentro da empresa, atravessar a rua e almoçar com mais tranquilidade, com o celular ligado, apenas com meia hora, isso também gerava uma energia para dar continuidade ao seu próprio dia. Descobrir também a questão do seu biorritmo, pessoas que têm uma energia mais focada na parte da manhã, que são as matutinas, ou as pessoas vespertinas, que têm energia mais noturna. Então, há vários recursos para entender como é que eu, como é que você, como é que qualquer pessoa pode funcionar com uma performance mais positiva e mais adequada com o estilo de vida e do ser que ela é. Você sabe que você falou um negócio, a Lu quer falar aqui, mas você falou um negócio, eu tenho parado, não é todo dia que eu faço isso, mas eu tenho parado esses 15 minutos depois do almoço. Eu moro aqui na Vila Madalena, trabalho aqui, o estúdio fica na vila, estou a 5 minutos da minha casa, almoço em casa a maioria dos dias, e tenho guardado 15 minutos depois do... Eu vou confessar, é um pouco mais de 15 minutos, uma meia hora. Depois do almoço, e tenho feito um relaxamento mesmo, deitado, às vezes tirado, até uma soneca. E eu, às vezes, saído e vou andar com o cachorro, assim, de desligar total. E faz uma diferença brutal. Agora, eu trabalho numa organização que aceita isso, numa boa. Eu, às vezes, estou aqui no estúdio trabalhando e eu vou almoçar, às vezes não almoço em casa, às vezes almoço aqui, mas aí depois eu vou tirar o cochilo. A minha organização aceita isso, numa boa. Agora, eu não sei se as organizações, de uma forma geral, dão espaço para isso de verdade. Pois é, acho que esse é um grande desafio, assim, mas eu estava pensando nisso, assim, de alta performance com felicidade, acho que ela está muito ligada a sentir, se exercer a pleno, assim, e saber que você está sendo coerente com todas as suas faces, assim. A gente tem mil... E eu acho que, às vezes, é isso que acontece em empresas. A gente é quase como se a gente entrasse lá, tirasse uma roupa e botasse a roupa de eu, profissional, e aí, ali, quem funciona e quem interage com as pessoas é de um jeito. E eu acho que, cada vez mais, a gente tem que integrar as nossas partes e sentir que a gente está sendo coerente com a gente em todos os momentos. Então, assim, se eu acredito... Sei lá, se eu tenho uma grande causa, eu não vou trabalhar em alguma coisa contra aquilo que eu realmente acredito. Então, eu vou ficar oito horas trabalhando, sei lá, se eu tenho uma bandeira antitabagista, eu não posso trabalhar com uma empresa que incentive, de alguma forma, o fumo, não sei. O tabaco. O tabaco, enfim. Mas tentar ter coerência em todas as suas relações, em todas as suas atitudes. Claro que isso é humanamente 100% difícil. Impossível. Mas eu acho... E aí, nesse sentido, também é respeitar as suas características do tipo Ah, eu sou mais vespertino, mas quero ficar mais perto, preciso criar... Às vezes, eu largo tudo e preciso sair também no meio do trabalho. Mas o meu trabalho também permite que eu faça isso. Não é sempre que eu consigo, porque eu acho que a gente meio se cobra que tem que ficar ali na mesinha trabalhando, assim, né? E, às vezes, vai produzir muito mais se sair e for dar uma corrida no meio da tarde e voltar para trabalhar do que se ficar ali olhando para a tela do computador, assim. Então, eu acho que entender isso, entender essas particularidades é um grande desafio para as empresas, porque... E até, dependendo da empresa, não dá para fazer isso. Uma linha de produção tem tempo, tem, né? Como é que eu vou respeitar a parte social do trabalho se eu tenho uma indústria, enfim? Mas eu acho que é importante dar conta de todas essas facetas do ser humano, assim. Agora... É, o Ken Wilber, né? Pensando em modelo integral, ele escreveu um livro que ele fala sobre os três olhos, né? Que é o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. E, na verdade, nada mais ele diz, né? Sobre as três formas de lidar com a realidade. Que ele dá com a realidade empírica, né? Através dos sentidos. Lidar com a realidade mental, né? Através do pensamento. E lidar com a realidade do contemplativo. Através da meditação. Agora, é interessante que entender qual que é o olhar que eu estou utilizando, né? Qual que é a percepção que eu estou utilizando em determinados momentos. Isso faz uma brutal diferença em termos de alta performance. Por quê? Muitas vezes, eu dou muita vazão àquilo que eu penso que eu tenho que fazer, àquilo que eu penso que eu tenho que ser, ou àquilo que eu penso que eu tenho que escolher. E, em paralelo, isso pode estar completamente desalinhado, né? Com aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. Então, vou dar um exemplo prático, né? Eu costumo trazer um pouco esse exemplo, né? Para conseguir tornar isso mais simples e entendido. Por exemplo, né? Quantas vezes que eu, né? Que você, Maurício, né? Que as pessoas, às vezes, tiveram uma situação de discussão. De repente, eu estava discutindo com outra pessoa e fiquei nervoso. Fiquei tenso, fiquei estressado. E comecei a descarregar no outro a minha raiva, né? Ou a dizer coisas que normalmente eu não diria. E, muitas vezes, nesse exato momento em que eu estou com raiva nervoso, né? Que eu estou dizendo coisas negativas para o outro. Nesse exato momento, né? Uma voz, entre aspas, né? Uma voz interna, ela me disse, olha, você não está, de fato, dizendo aquilo que você acha dessa pessoa, né? Você está exagerando. É melhor você, né? Observar um pouco mais o que está acontecendo, porque pode ser que depois você se arrependa. Ou seja, não é uma coisa que acontece em palavras internamente em cada um. Mas, é uma sensação. É muito comum as pessoas viverem isso. Enquanto elas estão agindo, interagindo, inclusive em atitudes inadequadas, no fundo, no fundo, elas sabem que elas estão sendo inadequadas. Por exemplo, né? Ou seja, em alguns momentos em que eu estou dizendo sim para alguém, mas, às vezes, no fundo, no fundo, eu já sei que eu quero dizer não. Então, é uma dica também de procurar entender melhor qual que é a voz do mental e a voz do contemplativo, né? Qual que é a voz do awareness. Porque o mental tem a ver com consciência intelectual, né? Awareness tem a ver com a consciência mais ampla. Então, no fundo, no fundo, né? As pessoas que elas praticam, que a gente costuma dizer, inclusive, da meditação na ação, né? Meditar na ação, nada mais é do que procurar observar, né? O que que eu estou pensando, observar como que eu estou me comportando, observar, muitas vezes, o que que acontece no meu contexto ao redor, né? E todo ser humano tem essa capacidade. Isso é natural às pessoas. Ninguém precisa desenvolver essa capacidade. Só que 0,5% das pessoas praticam, né? E dão, como se diz, dão bola a essa visão mais ampla que todo mundo tem o tempo todo. O que a gente pode chamar de plena consciência. Agora, no fundo, no fundo, que se você pensar, se você pensar no... na ação e na reação, trazendo um pouco o que o Marcel acabou de dizer, tem um espaço aqui no meio que deveria ser de reflexão, talvez, ou de sensação, né? Agora, parece que as pessoas, elas cada vez mais estão descartando esse espaço, né? O mundo está tão instantâneo que esse espaço entre ação e reação parece estar cada vez mais espremido, ou até... Não sei se espremido ou esquecido, né? Porque, às vezes, também pode ser uma questão só de consciência, e não de que eu estou sendo levado a acreditar que esse espaço é cada vez menor, mas, de repente, falta um pouco de consciência. Às vezes, esse espaço, ele está presente e eu não utilizo, né? O que está entre ação e reação. Não sei se é uma figura... Não sei como é que se... Eu acredito mais nessa última parte que você falou, né? A questão das pessoas não estarem praticando, porque esse olhar mais sintético, esse olhar mais instantâneo, esse olhar mais... Inclusive, integral, as pessoas têm condição de ter essa percepção o tempo todo. Isso pode ser quase que instantâneo. Eu posso exercitar, estar conversando com você agora, ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, eu estou atento ao que eu estou sentindo, eu posso estar atento ao que eu estou sentindo, eu posso estar atento ao que acontece ao meu redor, e sem saber por quê. O estresse, ele vem do pensamento. Na verdade, a consciência, ela é plena o tempo todo. O ser humano é o único que tem consciência, é o único que consegue se ver falando, se ver pensando, se ver sentindo, se ver interagindo. Você pode observar o tempo todo. Nas grandes tradições, elas chamam isso da testemunha, witness. Como se a sua essência fosse uma grande testemunha, que a tudo observasse. E esse resgate, e essa conexão com esse witness, isso gera um impacto brutal na qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas começam a conseguir ter uma compreensão mais completa e se sentirem mais plenas. Uma bem interessante essa figura. Pois é, mas eu acho que, eu concordo com isso, que a gente parece que, em geral, está sem paciência entre parar, pensar e depois agir. Eu fico pensando até, principalmente nas empresas, quantas empresas elas dedicam esse tempo ou elas querem mesmo ação e reação, querem investimento e resultado, e acabam imprimindo esse ritmo que não dá tempo para as coisas se organizarem e acontecerem no curso mais natural, como deveriam, e aí as pessoas também fazerem parte disso. Fico pensando porque, por exemplo, quando a gente fala de mudança de cultura ou de marca, são coisas que demoram um tempo para acontecer. São coisas que não é do dia para a noite que a gente muda, não é? Não é o resultado, não acontece. Ah, fiz uma coisa e o resultado vem. As pessoas precisam sentir aquilo, precisam fazer parte, depois a gente vai ver. E aí nem deu tempo de acontecer e já tem outro plano de ação, porque já não deu resultado, já não deu para... E assim eu acho que estão as pessoas também. A gente traça um plano, às vezes, e não enxerga o resultado num curto espaço de tempo e já está replanejando tudo para ter um resultado mais rápido, sabe? Agora, vou pegar o caso do... Vou usar o conceito do endobranding que você estava comentando. Não sei se você está comentando antes da gente começar o programa ou depois. Agora eu já me embulei aqui, mas depois você resgata, então. Parece óbvio que você tratar, por exemplo, da questão de marca numa empresa junto aos seus colaboradores mais diretos, inicialmente, do que para fora, parece óbvio que isso dá muito mais resultado, é muito mais importante, até porque as pessoas que estão trabalhando na organização são as pessoas mais engajadas, teoricamente, nessa história ou deveriam ser. Todo mundo, eu acho que tem facilidade de ver que isso é óbvio, tanto as pessoas que estão dentro da empresa, tanto as pessoas que estão na cúpula da organização, mas as organizações continuam, por exemplo, fazendo muito mais, dando muito mais atenção ao lado de fora do que ao lado de dentro, né? Mas se é tão óbvio, se as pessoas gostariam que isso acontecesse, por que que não muda? Acho que é porque dá trabalho, né? Eu acho que... Desculpa, Moacir, mas eu acho que é porque dá trabalho... Acho que durante muito tempo a gente pensou em comunicação de uma via só. E é muito mais fácil comunicar, transformar, construir grandes mitos e grandes marcas. Fazer uma mega propaganda, botar na massa, na mídia, para a massa e acabou. Exatamente. É mais difícil dialogar, né? É. E aí, inverter essa lógica, entender e aceitar que as marcas não são mais esses mitos, elas são aquilo que acontece entre as relações das pessoas, aquilo que as pessoas vivem, é muito mais difícil, porque daí exige que a empresa, de fato, tenha uma postura mais aberta, de fato, tenha uma postura mais transparente de troca, de relação. E aí dá muito mais trabalho, muito mais, menos, aparentemente, incontrolável, assim. Só que é um caminho sem volta. Hoje em dia, não tem mais como a gente pensar em marcas de um jeito dissociado das pessoas, de um jeito dissociado dessa construção que considera... Não interessa se consumidor ou se colaborador, porque eu acho que não existem mais esses papéis, existem pessoas, né? Então, mas dá muito mais... Ou seja, vai ter que dialogar, está certo? As organizações vão ter que começar a dialogar, não tem jeito. É. Fala aí, Marcílio. Diga. Então, pensando nessa questão da realidade ficar mais complexa e mais problemas, então, a gente precisa também de ferramentas mais efetivas para lidar com essa complexidade. Lá no Instituto Integral, a gente trabalha com a holocracia. A holocracia é uma ferramenta muito poderosa, onde que ela vai levar em consideração aquilo que cada, por exemplo, membro de uma reunião ou de um comitê, ou seja, cada indivíduo dentro de uma empresa está trazendo através da sua percepção, né? Porque, às vezes, a pessoa escuta alguma coisa do chefe, mas ela não acredita. Ou, às vezes, a pessoa escuta sobre a nova política, mas ela sabe de alguma coisa na operação que impacta essa política e, às vezes, ela não diz. Então, pensando muito nisso que a gente está conversando sobre como integrar a questão do indivíduo, do individual, com cultura, que é o coletivo, que isso demanda mais tempo, que isso vai impactar em termos do dia a dia, das pessoas como um todo, existe essa tecnologia que é a holocracia. A holocracia é uma técnica. Lá no Instituto, inclusive nós fizemos uma formação, um, dois dias de formação, é uma técnica em que leva a discussões muito mais efetivas, muito mais rápidas, ágeis, onde que a gente trata daquilo que realmente importa, interessa, de uma forma muito objetiva e sempre levando em consideração a percepção das pessoas, mas não só a percepção intelectual, mas é, de fato, aquilo que cada um está acreditando, que está sentindo, aquele pequeno detalhe, como se diz, é dar nome ao peixe que está com mau cheiro, essa história do peixe, tem uma sala que à noite teve uma festinha, serviram lá um banquete e fizeram a limpeza que no dia seguinte ia ter uma reunião, mas aí esqueceram a travessa com um pedraço de peixe ali debaixo da mesa. No dia seguinte, todo mundo entra para a reunião, a reunião começa, o cheiro é horroroso, mas ninguém diz nenhuma palavra. Ou seja, isso acontece muito no dia das organizações. A gente acaba conversando sobre um tema, mas existe alguma coisa nos incomodando ou incomodando especificamente alguém que não é falado. Então, dentro da holocracia, a gente procura realmente dar vazão ao queira o que importa, ao queira o que cada um está trazendo de uma forma mais objetiva, porque, de fato, hoje em dia a gente não tem tanto tempo assim mais para discussões longas intermináveis. É verdade. É, tem um pouco, acho que a gente levantou isso em algum dos episódios aqui, de que os modelos de gestão nas organizações são muito racionais e descartam totalmente a questão da percepção. Quando você trata de marca, por exemplo, isso é fantástico. A hora que você começa a dialogar internamente sobre isso, certamente as pessoas têm percepções, não só racionais e pensamentos, mas muitas percepções, sentimentos e intuições que podem ser trazidas para o modelo de gestão e que podem ajudar fundamentalmente a construção, por exemplo, de uma imagem, de uma marca. É, porque, na verdade, sempre que se pensa em marca, eu acho que durante muito tempo você... Ok, vamos ouvir o lado de fora e se gasta muito dinheiro, muito esforço. Espesquisas e... Exatamente. Você que já trabalhou nisso. É. Mas e não invalidando, que eu acho que é incrível, só que às vezes a gente ouvir as histórias das pessoas que estão ali do nosso ladinho dentro das empresas são riquíssimas e são pessoas que vivem em um ambiente interno e que certamente estão sempre ligadas sobre o que o mundo lá fora está falando sobre o seu trabalho. Então, elas têm percepções, elas têm o que contar. Então, eu acho que a gente... Até uma coisa que a gente tem feito mais é aberto esse escopo de imersão para ouvir cada vez mais pessoas dentro das empresas, porque eles... Duas coisas, assim. Primeiro, que eles têm realmente muita coisa para contar e percepções super válidas, tanto do ponto de vista de marca, mas já integradas, às vezes, à própria gestão, porque conseguem enxergar a percepção ligada com aquilo que vive. Então, já tem ali estratégias pensadas e que são desperdiçadas, porque ninguém para para escutá-los, assim. E o outro efeito positivo e aí... que tem a ver com a nossa conversa, é se a gente deixa os canais abertos, se a gente deixa e faz com que a nossa equipe fale, sentir-se escutado muda a relação com a empresa absurdamente. Então, isso tem o duplo efeito da gente aprender com e, ao mesmo tempo, mudar a predisposição e a relação com a empresa porque ele está podendo falar o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha. Tatiane está aqui no chat trazendo uma questão para vocês. Primeiro, ela está mandando um abraço para você, viu, Marcelo? Um abraço, Tatiane. Será que essa infelicidade que temos em muitas pessoas no trabalho não está ligada a uma deficiência do ser humano chamada vaidade? É, a vaidade tem muito a ver com o apego. Todo momento em que eu me apego a uma autoimagem, a uma expectativa, aí eu passo a correr o risco de ter mais estresse. Por quê? O tamanho da sua frustração é proporcional ao tamanho da expectativa que você criou. Então, é uma ótima reflexão porque, de fato, já é sabido que paz, felicidade, está bem mais relacionado à presença, a estar aqui agora, a se sentir pleno, isso gera menos estresse. E quanto mais vaidoso eu sou, com as expectativas, ou mais eu crio uma autoimagem daquilo que eu deveria construir e obter, mais eu vou estar ligado no pensamento, no ideal daquilo que eu acho que eu deveria ser, ao contrário, de fato, de viver o que, de fato, está acontecendo aqui agora. Então, é engraçado que hoje, no mundo moderno, as pessoas vivem querendo estar no futuro, elas vivem pensando no futuro, num próximo momento. e o curioso é que o próximo momento, que é o mais importante, ele faz com que eu despreze esse momento aqui agora, esse momento presente. Eu não me conecto no momento presente, porque eu quero estar em outro momento. Agora, o outro momento, quando ele chegar e virar presente, ele não vai ter significado nenhum, porque ele vai servir só para passar, porque eu já estou esperando um outro momento que ele deverá chegar e que eu estou ali me pressionando, tentando ser uma pessoa diferente. no fundo, muitas pessoas vivem assim, desconectadas completamente do presente e exigindo que ele passe, exigindo que ele passe para que chegue um momento futuro onde ela cria novas e mais expectativas. A questão do correr atrás do próprio rabo, o cachorro corre atrás do próprio rabo, o círculo vicioso. E se a gente pensar em termos das grandes tradições, das grandes práticas, em termos de sabedoria, de fato, isso é bem nítido e é unânime. Ou seja, o ponto em que felicidade e equilíbrio têm a ver com presença, com plenitude, com conexão. É algo que tem a ver com a perfeição? Não é. Mas é uma busca que cada um de nós tenha liberdade de, de fato, escolher. Você está me lembrando algumas... Você falou de esporte, Mocer, e agora com essas coisas que você acabou de dizer. Eu recentemente revi alguns episódios, alguns momentos de alguns grandes atletas, por exemplo, o Michael Jordan e o jogador de basquete. E ele, numa das partidas do Chicago Bulls, ele simplesmente arrebentou porque ele fez mais da metade dos pontos do time, que foi um absurdo, um absurdo total. e fez jogados incríveis. E, ao final do jogo, perguntaram para ele como é que você fez isso. Aí ele virou e falou que não sei. Eu simplesmente parei de pensar e joguei e fiz. Na hora que você pega... Recentemente também revi o filme do Ayrton Senna, esse que foi produzido na Inglaterra. E a mesma coisa, na hora que o cara entra em um determinado estado, que parece que ele transcende uma barreira física, mental, sei qual, ele começa a fazer coisas que vão muito além da explicação de como é que o cara consegue fazer aquilo. Isso nos atletas fica muito evidente. E dá para ver a ruptura na performance do atleta. E na organização. Talvez um pouco disso... Então, é interessante lembrar o seguinte, processos geram resultados. Hoje em dia, as pessoas, inclusive as organizações, elas estão muito obcecadas pelos resultados. Ué, mas não tem que pensar em resultado? Tem sim. O resultado é o norte. Só que o resultado não tem como você controlá-lo. Pensa bem. Meta, 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 meta de venda. Temos que cumprir a meta. Quando você olha para dentro da empresa, os processos, eles estão completamente caóticos. De repente, uma empresa onde não tem um sistema informatizado adequado, onde existe muito conflito, processos completamente desorganizados. Ou seja, como é que eu vou chegar? Conseguir alcançar uma meta com os processos empobrecidos. Agora, na medida em que uma empresa atua de uma forma organizada, estruturada, ou seja, investe no processo, em fazer o melhor que a organização pode fazer, e podemos pegar isso para o indivíduo também, na medida em que eu procuro ser o melhor que eu posso ser, eu aumento drasticamente a possibilidade de alcançar o resultado. mas, mesmo assim, não é garantido. Por quê? Amanhã pode ter uma nova crise, um novo 11 de setembro, uma nova tecnologia, pode acontecer alguma coisa que inviabilize, que alcance o resultado. Aquela história, eu posso escolher exatamente o modelo do meu guarda-chuva, mas eu não posso controlar quando irá chover. Então, eu achei, assim, fantástico o exemplo que você deu do esporte, né? Eu costumo sugerir, procurar no YouTube, a primeira final de Wimbledon, que o André Agassi ganhou, isso foi em 1991 ou 2, né? Isso é nítido, ele jogou contra o Goran Ivanizevich, e o Goran Ivanizevich, um russo, um croata, ele estava muito tenso, né? Ele jogava raquete no chão, ele xingava, ele estava muito tenso. E o André Agassi, eu me lembro que eu assisti ao vivo esse jogo, eu tive a impressão durante o jogo que o André Agassi, ele simplesmente esqueceu que ele estava na final de Wimbledon. Ele estava apenas jogando tênis, né? Muito bem humorado, ele brincava consigo mesmo. E é interessante porque no momento em que ele match point, em que ele ganha o primeiro torneio dele de Wimbledon, a câmera faz um close no André Agassi, e é nítido, como que naquele momento a gente percebe que cai a ficha. Naquele momento parece que ele se lembrou, falou, opa, eu estava jogando a final de Wimbledon. Então eu acho que é muito essa questão, ou seja, ele estava ali pleno, ele estava ali fazendo a parte dele, ele não estava gerando uma expectativa fabulosa sobre aquilo. Talvez o Goran Ivanizevich ele estava criando essa expectativa, talvez na cabeça dele estava passando aquela ideia assim, puxa, eu consegui chegar na final, talvez nunca mais eu chegue na final, então eu tenho que vencer a final. Então esse é o intelecto, esse é o mental que atrapalha o tempo todo. Esse é o jogo. O mental ele está atrapalhando, ele gera estresse, ele gera o apego, ele gera a vaidade. Enquanto que o Águia, sei lá, ele chora, ele cai, e é nítido, ele estava ali jogando tênis, ele curtiu aquele jogo, ele curtiu, e como consequência ele foi campeão. Genial, seu exemplo. Está no YouTube mesmo, só procurar. Fantástico. Eu acho que tem a ver também com as empresas que se abrem para essa dimensão emocional. É, né? Porque é difícil, mas é... A partir do momento que você permite, deixa que isso circule, que venha, as pessoas também conseguem se conectar mais com o seu trabalho, com elas mesmas e entre elas e produzir em conjunto aquilo que não necessariamente faz parte das tarefas, né? Eu acho que... Eu gosto muito de pensar sobre... Hoje em dia falo, ah, inovação, vamos fazer dinâmicas de inovação, inovação, e eu sempre acho que inovação não é um processo, mas inovação é resultado de encontros de pessoas que estão... vibrando no mesmo... Exatamente. No mesmo ritmo. Exatamente. E que estão liberadas para isso, né? Em empresas que dão espaço para os encontros, que dão espaço para as trocas, que dão espaço para a criatividade. Então, acho que é... E que não negam a dimensão emocional. E que não negam a dimensão emocional, inclusive, é a parte ruim, a parte da sombra das empresas que não negam que a comunicação... Ok, quanto mais a gente tenta e trabalha uma comunicação fluida e transparente, mas a gente... Mas não é sempre assim. Seres humanos têm as suas partes não tão belas e isso vai aparecer nas organizações também. Então, mas aí vem um pouco do diálogo que tem que ser franco e transparente. Exatamente. E como é que faz numa sociedade, talvez, que poste sempre no Facebook as coisas legais e... Como é que faz? Tem que se criar um outro espaço, né? É. As organizações... Tem que ser... Eu gosto de falar que eu acho que o mundo está ficando mais gentificado e as empresas, graças a Deus, também. Gentificado? É, porque não é humanizado. É gente mesmo. Gente no sentido do belo e do não tão belo, do perfeito e do imperfeito. Acho que a gente está cansado dessa... A Tatiana falou que tem a ver com vaidade, acho que sim, mas acho que tem uma coisa de... Uma busca por ser sempre perfeito e uma cobrança e isso não existe. E inovação vem do imperfeito. às vezes, né? É belíssimo isso que você falou. Eu me lembro muito do taoísmo, né? Que diz que o perfeito é imperfeito e o imperfeito é perfeito. Essa questão da gente procurar ser completo e não perfeito. Exatamente. Tem uma frase do Jung que diz assim, não é perfeição, mas totalidade o que se espera de você. é perfeito. E até... Acho que no programa do Diálogos que vocês estavam falando sobre isso, um pouco sobre viver a totalidade e acho que é isso que as empresas precisam também, dar espaço para se exercer. dá para achar dentro das organizações mesmo aquelas mais talvez conservadoras com modelo de comando e controle pessoas que criam esses espaços? Tem? Você tem sentido isso no teu trabalho diário com as organizações? Mesmo as mais conservadoras? Acho que o ser humano sempre tenta achar brechas, né? Pode ser o cafezinho, pode ser... Eu acho que ele sempre vai procurar um espaço para isso. Talvez as organizações o que acontece é que elas negam e tentam cercar, mas cada vez mais isso é difícil e complicado. Então, assim, o ser humano sempre vai achar um espaço de troca, um espaço de relaxamento, um espaço de respiro, assim. Então, o que eu acho que precisa é olhar para isso e tentar se tornar mais flexível às coisas que são humanas, assim. Num dos episódios, a gente falou sobre liderança aqui, formação de liderança e tem, na tua opinião, em algum lugar nessas organizações tem surgido mais pessoas que podem quebrar o status quo e começar um processo de mudança? Tem um lugar na organização normalmente que surgem essas pessoas? eu acho que você já perguntou respondendo, né? A questão o que dá o tom mesmo é o líder, o gestor, a liderança tem esse poder de influenciar muitas vezes positivamente uma equipe. Por quê? Dentro da organização, das organizações, sempre existe um tipo de hierarquia, né? se eu pertenço a uma equipe onde eu tenho um líder muito diretivo, muito autoritário, de fato, eu acabo sofrendo um impacto desse estilo de liderança. Então, agora, se o líder é um líder mais participativo, é um líder que consegue ser diretivo com ser participativo, que consegue equilibrar a questão da autoridade, não do autoritarismo, com a questão do construir junto quando é possível, com o rodízio muitas vezes de lideranças internas também, isso se gera uma equipe de alta performance. E hoje, as empresas, por questões econômico-financeiras, elas estão, de fato, descobrindo que elas têm que encontrar caminhos onde elas conseguem maior produtividade e maior performance. Então, muitas empresas, de fato, têm desenvolvido intensamente em ferramentas para bons líderes. Então, isso é nítido. eu sinto que de dois anos, de um ano para cá, o número de empresas, o número de organizações que têm procurado por lideranças é algo fenomenal. E eu acho que tem uma questão de dar espaço também para as lideranças informais. Acho que um bom líder também é aquele que enxerga as lideranças informais que surgem na sua equipe e identifica que tipo de lideranças são essas e deixa que elas se exerçam, dá espaço para isso. Porque eu acho que a gente fica sempre muito preso à liderança e liga a liderança com hierarquia, com cargos e não necessariamente é assim que acontece. Eu acho que poder deixar com que as pessoas se exerçam e usem as suas lideranças é importante também, as informais, as mais tímidas. talvez uma das coisas que a gente talvez mais tenha mencionado que seja essa questão da transparência, do diálogo e se parece muito lógico que uma organização que é mais transparente na sua essência talvez consiga atrair pessoas que são mais aderentes à sua essência e, portanto, ter uma facilidade de dialogar abertamente porque as pessoas têm um eixo comum e, portanto, talvez essas pessoas estejam mais felizes e performem melhor. Dá para concluir isso? Do jeito tão fácil assim como eu concluí ou estou simplificando demais essa coisa? Você está dizendo o seguinte, que quando as pessoas se comunicaram de uma forma transparente, elas estão lidando com a realidade. Por quê? Porque existe conflito contra o bem e o que não são faladas. Então, cria-se mais um volume de gestões e de sombras e de medos e de receios de pé atrás de resistências que vão minar toda a energia que poderia ser focada em um caminho mais produtivo e resultados mais efetivos. Dá para dizer que a gente está vivendo a hora da verdade? De que realmente as coisas vão ter que ser colocadas na mesa? As empresas vão ter que cuidar dos seus colaboradores? Elas vão ter que dialogar com eles francamente? Vão ter que atrair pessoas que são mais aderentes mesmo? Vão ter que se mostrar? Eu super acredito nisso, mas eu tenho que dar... Normalmente, eu sou excessivamente otimista. Mas eu acredito nisso muito. Acho que, tanto do ponto de vista das empresas, não dá mais para negar a parte humana, a gentificação, as emoções, a dimensão das emoções da gestão, não dá para negar. Quanto do ponto de vista das marcas também, a gente tem visto cada vez mais as marcas se posicionando de um jeito mais verdadeiro e as pessoas cobrando isso. Tem mil canais para a gente se comunicar e apontar as falhas das marcas e o negócio não é jogar embaixo do tapete e fingir que elas não existem. Pelo contrário, é assumir e dizer ok, a gente erra, a gente acerta, a gente faz o possível para dar conta e fazer o melhor, mas nem sempre o melhor acontece. Então, acho que a gente está sim vivendo a hora da verdade e a hora da verdade precisa fazer com diálogo, com conversa, com troca. Eu nunca me esqueço, uma vez eu ouvi em um grupo de pesquisa um menino falando faz alguns anos e eu achei incrível, nunca me esqueci, que é eu não quero que as marcas acertem o tempo todo, porque eu acho que no mundo de hoje ninguém tem resposta, mas eu quero que elas tentem e me contem que elas estão tentando fazer alguma coisa. e aí eu vou ajudar elas a chegarem lá. Então, não me importa se elas acertam, se elas errem, eu me importo se elas me incluem nisso ou não. Então, acho que esse menino fez uma síntese brilhante do que eu acho que é o que a gente está vivendo cada vez mais. Então, acho que a gente se fala em human brands, em marcas humanas e eu acho que é isso, acho que o mundo mais humano é o mundo mais verdadeiro, eu acho que a gente está caminhando para isso. Dá para dizer, Mocir, que a gente está nesse momento ruptivo? Sim, faz parte da evolução, a gente vai passando de um estágio mais competitivo, mais individualista, para talvez alguns momentos com foco mais burocrata, para momentos mais empreendedores e para momentos em que a gente não só empreende em busca do resultado, mas envolve pessoas e para momentos em que a gente consiga de fato ter uma visão mais integral, uma visão mais sintética daquilo que está acontecendo conosco. Então, isso faz parte inclusive, eu estou na verdade nada menos do que dizendo um pouco sobre o Spiral Dynamics, sobre o modelo integral, em que ele fala sobre níveis de consciência, os sistemas de valor, e isso faz parte da evolução natural da humanidade e a gente sente que a humanidade está sempre crescendo, está sempre evoluindo. É claro que alguns países conseguem, têm conseguido evoluir com uma rapidez maior, então, tem países que já estão no estágio mais avançado em termos de complexidade, de níveis de consciência, sejam individuais ou coletivos, o nosso país ainda tem aí os seus pontos de aprendizado, os seus pontos de desafio, a gente comentou inclusive no último bate-papo a grande questão do Brasil que é o país da impunidade e essa impunidade ela gera de uma forma global muito intensa, muitos problemas e muitos entraves para que a gente cresça como nação e para que cada um também possa usufruir isso como indivíduo, mas estamos de fato crescendo, caminhando, estamos evoluindo e eu sou também muito otimista em relação aos próximos anos e décadas. Muito legal, muito legal. Olha, o nosso tempo foi muito rápido, está passando muito rápido, eu tenho que chamar a Irassema aqui porque eu coloquei ela no vídeo um pouquinho de tempo atrás e quero trazê-la aqui até para ela falar um pouco para a gente também do que vem pela frente aí. Como é que está a sua performance, Irassema? Olha, a performance está ótima aqui, a nossa conversa da próxima semana tem muito a ver com esse bate-papo de hoje. A gente vai falar de bem-estar integral, muito ligado aos temas que a gente está discutindo hoje. Para debater esse tema, para dialogar sobre esse tema, outro mineiro, dessa vez o Frederico Porto, um médico, em parceria com a Delmar, que já esteve aqui com a gente, Delmar Franco, vão falar bastante sobre esse tema e resgatar algumas questões que a gente trouxe que a gente trouxe aqui para a gente poder aprofundar e continuar dialogando nos próximos webcasts. Será que vai ter pão de queijo na próxima? Olha, acho que a gente tem que criar um pedágio obrigatório. Pão de queijo integral. Pão de queijo integral, integral. Tem que mandar o Vale, viu, Moacir? Está aqui no chat, vale pão de queijo, meu velho. Olha, só para recapitular, obrigado, viu, Ira? Super legal. Até mais. A Ira que comanda a gente aqui. Só para lembrar, semana passada eu tentei resgatar aqui o curso de liderança integral do Berth Brown, não consegui por causa do site, estava fora do ar, mas agora já está dentro. Instituto Integral Brasil .com.br e lá você pode acessar toda a programação, vários cursos à disposição e muita coisa bacana, né? A gente entrevistou aqui já várias pessoas, o Ari já esteve aqui, o Berth esteve aqui. Aproveite, Instituto Integral Brasil. E para quem quiser conhecer mais do trabalho desses dois que estão aqui comigo hoje, metacoaching.com.br, está aqui o site, e no facebook.com barra oito endobranding, oito por extenso, endobranding, vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos dois aqui. E eu queria agradecer imensamente vocês por esse tempo aqui. Obrigado, eu que agradeço, foi ótimo, sempre um prazer estar aqui. Obrigadão, juiz em São Paulo, na Vila Madalena, aqui não é Porto Alegre, cuidado. Está bem. Obrigado, viu, Mocê, mais uma, não é? Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, grande abraço. Muito bom o bate-papo aqui, vocês que estiveram com a gente no chat, super legal, muito obrigado também, e, bom, a gente se vê semana que vem, mais um bate-papo aqui, toda quinta-feira, a gente está no ar aqui, sete da noite, juízo, boa semana para todo mundo. E aí o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri